Daqui a pouco, ReZero! Começando mais uma re-maratona com vocês aqui na Loading, eu sou o Cleiton e vou fazer uma retrospectiva nesse primeiro bloco com vocês sobre o que aconteceu nos capítulos da semana passada. Sempre fui a mesma piadinha, mas enfim, gente, eu sou a Brubisnana e estamos agora nessa última noite de maratona. Olha aí. Triste. Você tá triste? Tô triste. Não tô triste, não. Tem mais, tem segunda temporada, dá pra assistir. É verdade. A gente vai acompanhar hoje com a gente, a gente vai falar muito ReZero pra você. Não sei se você sabe, tem um programa chamado Madrugada Crunchyroll aqui que passa na casa também, que a gente falou da segunda temporada já. Não vai falar nada, não. Eu só queria falar. Mas voltando. Não sei se você conhece, muito bom apresentador. Conheço, conheço. Muito bom apresentador dessa Madrugada Crunchyroll. Porque ele fica um dia se fazer uma propaganda dele mesmo aqui. A propaganda, meus amigos aí de casa, é a alma do negócio, eu queria dizer pra vocês, viu? Beijo, Lu. É isso aí. Então, ó, vamos lá. Retrospectiva aí. Vamos lá, retrospectiva. Tem, acho que dois pontos essenciais dos capítulos. Que eu acho que um é do capítulo 15 que a gente falou, né? Que, meu, acaba lá, tem tudo, aquele da, assim, inolência, destruição do mundo. Todo mundo ficando, ó, meu Deus, como isso pode acontecer? Acabou, acabou, ReZero. É, nossa, assim, você que assistiu de uma vez só, pra você foi, acho que foi menos impactante, né? Imagina o pessoal que ficou duas semanas esperando pra sair uma resposta, se ia continuar, não ia continuar. Galera desesperada, ReZero fenômeno no Japão, vendendo horrores, Light Novel vendendo pra caramba. Ah, inclusive, a Light Novel lançada pela editora New Pop aqui no Brasil, pra vocês, quais você tem algum interesse. É, abraço, Júnior, também, pra você. É, e assim, acho que pra mim, eu, já, eu assisti numa tacada só, eu fiquei um pouco traumatizada. Imagine pra quem não assistiu numa tacada só, eu acho que, assim, eu já tive um treco do coração, você e você de casa, que por alguma aventura aí, acabou assistindo, né, tá acompanhando com a gente novamente na Loading, deve ter ficado assim, meu Deus, e agora? E aí, eu acho que o segundo ponto legal da gente falar é uma senhora canelada da Brubisnã, que ela deu no começo dessa maratona, onde ela ficou defendendo a Emília, tadinha da Arém. Quem, eu acho que, cara, nossa, eu acho que se você fala assim, Emília ou Arém, você fala Emília, acho que, meu, você não deveria nem assistir a segunda temporada. Não, não, Arém, gente, eu sou o time Arém, eu já me redimi com vocês no domingo passado, perguntei totalmente a minha visão sobre a Emília, sobre a Arém, você é uma nova pessoa. Assim, eu continuo achando a Emília uma boa pessoa, sim, mas ela carece um pouco de maturidade como personagem, né, até como desenvolvimento dela, a gente ainda não conhece muito, assim, do interior da Emília, às vezes ela não mostra muito os desejos dela, né, ela é mais aquela menina fofinha e agradecida por tudo. A Emília é mais direta, ela não fica com joguinho, pra mim você é um cara bacana, é um cara legal, me apaixonei por você por causa disso, e eu acho que a Emília não é que ela não é uma pessoa do bem, nem nada, mas eu acho que ela é uma pessoa que esconde muito do que ela tá pensando, inclusive esse lance dela ficar, ser agradecida por tudo, acho que ela não é tão agradecida assim, quanto ela demonstra ser, na verdade, assim, né. É, a gente... Eu acho que ela finge muito bem, na verdade, Emília. Você acha? Eu acho. Bom, a minha preferida mudou totalmente pra Arém, gente, eu não tenho nem o que pensar, é Arém e ponto final aqui. E a Aranha, você esquece ela? Não, a Aranha é importante sim pro desenvolvimento da Aranha. Esquece. Qual que você quer, só a Aranha? A Aranha é uma Aranha, em determinados momentos, você vê que ela fica um pouco apagada nessa segunda parte aí do anime. Total apagada, né? É, ela só aparece em pontos decisivos, ou pra acrescentar no desenvolvimento da Aranha. Então você vê que é da Gêmeas ali, a Aranha é mais significativa pro Subaru, pra o desenvolvimento da história, como um todo, assim. Então, eu gosto da Aranha, mas eu prefiro a Aranha que Aranha, gente. Time Aranha, só apaixonada por aquela menina, maravilhosa. Pode também não, ninguém. Beatriz, você não gosta só... Ah, a Beatriz é fofinha. Só Aranha, só gosta da Aranha, é isso agora. Gente, eu gosto de todos os personagens, assim, né? Mas a Aranha é minha queridinha, assim. Você, agora é só Aranha. Agora, pra vocês... Tá um absurdo aqui agora, entendeu? Antes era, ai, Emília, não queria nada com a Aranha. Tadinha, desprezava a menina. Mentira! A menina ficava jogando nos cantos ali, ia falar, Bruna, Aranha! Aí o Bruna, não, não. Não, não falava isso, gente. Falava, falava, falava sim. Resumindo, a gente fez uma retrospectiva aqui, né, Cleiton? É verdade. Dos pontos principais, né? Então, até o próximo bloco, quando a gente vai falar mais sobre os episódios que a gente vai assistir agora com você aí de casa. Olha que legal, gostei. Gostei desse encerramento. Até o próximo. Até o próximo bloco. Agora na Loading. Reserva. E aí, galera? A gente voltou pra esse segundo bloco pra comentar um pouquinho mais sobre Reserva com você. E a gente vai comentar sobre alguns personagens que tiveram uma importância agora nesses episódios que você assistiu, né? Começando pelo famoso Will. Vou recomentar. Lá vem o Cleiton, as piadinhas. É o carinhosamente chamado Will Sim. Will Sim, é o Will Reimban Astra. É que a gente tá com... A gente não, né? Eu estou com certa dificuldade de falar Will Reim... Eu vou chamar de Will Sim, o programa inteiro. É o Will. É o Will Reimban Astra. Sim, o que você tem pra dizer dele? Fala pra mim. Ah, gente, como que pode um homem daquele maravilhoso? Além da areia, eu gosto dele, sim. Porque ele permaneceu fiel à esposa dele. Eu, a esposa dele, de paixão. Mesmo depois da morte dela. E a luta dele com a baleia branca. Meus amigos. Falei, ó, tá brabo, hein? Ó, nem a baleia para ele agora. Tem todo um quê de mobdique, né? Nessa parte aí, né, cara? Eu falei, nossa, os caras estão pegando uns negócios... Nos contos mais ali, né? Mais clássicos, né? Total, né? E, assim, eu gostei muito dessa questão, dessa paixão dele. De ele ter esperado tanto tempo pra poder vingar a esposa dele. E também mostrando o processo, né? Desde quando ele conheceu a esposa dele, até ele se apaixonar. E eles, eventualmente, se eles tiverem, tipo, aprofundar o relacionamento, né? Então eu gostei muito disso. Ela também era do exército, né? Sim. E quando ele descobriu isso, isso é muito legal de ver. Porque ele até fala, ah, você não tem um rostinho pra estar num exército, assim, né? Jovequeiro, né? E aí, o que foi assim? O Wilson era chavequeiro, mano. E eu gostei muito do desenvolvimento, né, Cleiton? Tem que soltar. Gente, você tem que tomar piada do Cleiton. A cada cinco segundos tem que ter uma piada. É, e aí, continua, continua. Não quero parar o seu prosbite. Continua aí. O que você tem, mano, pra falar do Wilson? Bom, é isso, assim, basicamente, a paixão dele pela esposa, se manteve fiel, buscou seguir o desenvolvimento de personagens. Só a vingança. É, a vingança. O bissecado ele ficou, você não achou? É, ele ficou meio... Mas, assim, eu falei, eu queria que ele me... Eu sou louco mesmo pra cima daquela baleia lá, que eu não botava naquela baleia. Eu fiquei até triste quando aquela baleia lá, desculpa até, gente. Porque eu fiquei até triste quando aquela baleia. Começou a botar todo mundo. Falei, não, pelo amor de Deus, tem que chegar alguém. Estou quando ele chegou lá e, mano, fez fiel de baleia ali. Nossa, eu falei assim, ó, vai, 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 vai. Vocês estão vendo, essa é a verdadeira brubes, Nana, aí, ó. Gente, assistindo animes, é uma coisa de louco. Olha aí, essa é a verdadeira. Agora eu quero saber um negócio. Você tem um crush? Uma crush ali, não tem? É a crush, é a crush. Você tem uma crush? Eu tenho a crush. Aí, ó. Qual a cor do cabelo da crush? Verde. Aí, ó, que beleza, olha. Tudo verde, gente. Olha só. Continua, fala sobre a crush de cabelo verde. Então, a crush é um caso legal, porque a gente vê que ela é uma personagem bem arrogante de início. Total arrogância. Total. Não é só arrogância, na verdade. É, só arrogância. Então, até o Subaru convencer ela a ajudar ele, né? Ele tem que articular, ter todo um pensamento. Só que, assim, depois que eles derrotam a baleia branca, a gente já vê um amadurecimento dela como pessoa. Porque ela já é muito madura como líder, mas como pessoa ela ainda carece de algum desenvolvimento. Pra mim, né? Aquela de Sundari, assim, ela é meio brava, mas não é brava, na verdade. Aí, ela finge que ela é toda... Nossa, eu sou assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas, na verdade, ela não é tão mauzona. E aí, depois que acontece alguma coisa, ela meio que dá o braço à torcida. E fala assim, olha, então... Vamos ser amigos, vamos ser brothers. É, tô te devendo uma. Tô te devendo uma e tudo mais, é. Porque essa baleia aí, realmente, né, meu... Acho que foi o que pegou nos últimos capítulos. Nossa. Foi esse negócio dessa baleia, né, cara? Porque você ficava aflito, você pensa... Nossa, se ele morrer agora e voltar, vai resetar pra um ponto que ele vai ter que convencer de novo a crush e a galera todinha. Eu falei, pelo amor de Deus, não morre, não. Não morre, pelo amor de Deus, cara. Não morre, não. Mansão 2.0, não, né, cara? Porque eu não comentava mais, cara. Aquela mansão lá, Deus do céu, mano. Eu falei, mansão 2.0, não, mano. Não morre, não. Não morre, não. Nossa, e até ele convencer todo mundo, ele foi escorraçado pelas outras candidatas a ser futura rainha, né? Futuro governante lá, né? É, governante lá do reino. Sim, do reino. Então, ele foi massacrado e eu não queria que ele voltasse, tivesse que passar por esse processo de novo. Então, eu tava torcendo pra que eles pudessem derrotar a baleia logo. E aí, vê esse amadurecimento da crush, né? Como a pessoa fala, nossa, tô te devendo uma. Você foi um cara, você é um herói. Não, ter chamado ele de herói, gente. Eu fiquei, aí sim, ó, levou um herói da crush. Vocês têm que entender o negócio. É que a Brubes, ela, nossa, ela é muito fã do Subaru. Não, mentira, não. Eu sou fã da Ren. Da Ren do Will, 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 Ren. Will sim. Will, tá. Will sim. Você é mais do Will sim do que do Subaru? Sou. Então, Bru, é isso aí. A galera vai acompanhar os últimos capítulos aí do ReZero. E daqui a pouco a gente volta para o último bloco dessa maratona. Não sai daí. Voltamos para o último bloco e derradeiro. dessa maratona de ReZero. É agora que a coisa começa a esquentar, né? Exatamente. De vez. De vez. De vez. Por quê? Porque temos o bispo do Pecado da Preguiça, né? Que é um seguidor lá da seita da bruxa. Ele tem o gospel dele. Aquele gospel. Lembra que ele tirava aquilo lá? Mas aquele boneco. Fala boneco. Aquele personagem é doido, hein, gente? Vou falar uma coisa pra você. Aquele boneco é doido. Meu cérebro está latejando. Sei lá que tal. Isso é muito Jefferson, você sabe. Fica falando, eu não gosto desse boneco. É isso, é ele. Tá pegando as maninhas agora. Tô pegando as maninhas do Jeff. Ih, mano. Mas assim, esse personagem é muito importante nos últimos episódios. Porque a gente vai descobrir um pouco mais sobre o que é a seita da bruxa. Como funciona. A gente tem um probleminha ali com o Subaru. Você lembra que ele acabou morrendo? Porque o bispo entrou na mente dele. Então ele teve que arranjar um jeito de tirar o bispo da gente. Da mente dele, né? Da mente dele, né? O bispo da preguiça. E aí a gente vê que ele é totalmente maluco esse cara. Totalmente pirado. Não, você já vê desde o começo, né? É, nossa, totalmente desde o começo. A primeira aparição dele, você já vê esse cara aí não bate bem, né? Nossa, gente. Na moral. Ele fala umas coisas. E na dublagem ficou, assim, bizarro, né? Ficou show demais. Ficou show de bola, cara. A voz dele na dublagem aqui ficou muito legal, cara. Gostei muito do dublador que fez ele. É, Guilherme. Do Guilherme Briggs. Aí, ó. Ele, eu sabia. Quando eu ouvi, falei, eu conheço a voz de algum lugar. Eu já tirei foto com o Guilherme Briggs. É mesmo? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no Ressaca Friends de 2019. Assim, o cara boníssimo. A gente fina pra caramba. Então, assim, quero parabenizar você, Guilherme. Desculpa aí. Pela ótima dublagem que você fez. Eu amei, assim, você conseguiu encarnar mesmo o personagem. Então, agora a gente tá fazendo uma maratona Guilherme Briggs aqui. Conseguiu encarnar o personagem de fato, assim. Todas as características, os gritos, os nuances da voz. Gente, perfeito. Perfeito. Olha aí. Olha aí. Que beleza. Pra mim... Fang é o total. Acabou de fazer a declaração regional aqui. A dublagem do Subaru, a dublagem como um todo tá muito boa. A do Subaru, inclusive, tá muito boa. Mas, pra mim, a do Bispo ganha. É, né? O cara, ele já é veterano aí na indústria, né? E, meu... Assim, você já espera uma dublagem de alto nível do Briggs, né? Assim, não tem... Acho que já era esperado, já, assim. E, realmente, ele consegue passar toda essa loucura que o personagem precisa ter, né? Inclusive, se você assiste em japonês, ele conseguiu até pegar bem parecido ali o timbre, assim, né? Nossa. A forma como o seiyu japonês fala. Assim, gostei bastante. Foi uma ótima escolha pro Bispo também. E, assim, depois que a gente vê essa questão da resolução do embate do Bispo da Preguiça com o Subaru, né? Um personagem que eu gostei muito, que teve um destaque legal, que eu não imaginei que teria, é o Julius. O de cabelo roxinho. É, o Julius. É. O que chama Julius. Tipo o pai do Chris. É Julius, gente. Juli. Ele fala pra chamar ali de Juli uma hora lá. Sim. Que ele, nossa, bate muito no Subaru nos episódios anteriores. E eles dois viram melhores amigos. Best Friends. Best Friends. BFF, total, né? Total. Eu também não esperava também, não, cara, que ele tentou esse destaque aí também. Porque foi um diferencial, né? Legal, né? Sim. E logo no final, assim, né? No final, quase acabando a temporada, assim, ele tem um destaque um pouco maior ali no... Exatamente. Não sei, não sei não, moço. Só trabalha aqui, só. Se você ficou boado igual a gente, solta uma hashtag lá no Instagram, siga a Loads nas redes sociais. Olha aí. E também a segunda temporada ainda está disponível na Crunchyroll. Se você tiver algum interesse, saiu da primeira, pra assistir a segunda. Está disponível na Crunchyroll. Então siga a Loads. Siga a Loads. Interaja com a gente nas redes sociais. Exatamente, vai lá, mais Geek 52X, tem o Loads 52X, assim, Multiverso 52X. Qualquer coisa 52X, a galera consegue interagir com a gente lá. Exatamente. Mandar mensagem. E é Loads 52X em tudo. Né. YouTube, Twitter, Instagram. Não esqueça de nos marcar, falar a hashtag 7M, 7M. Você marca, assim, não esqueça de me marcar eu e a Brubes, a Brubes e eu, e colocar eu já sabia e, tipo, eu te avisei. Hashtag eu te avisei pra ela, por favor. Não deixe de ver a segunda temporada na Crunchyroll, na Crunchyroll, porque com certeza deve estar... Eu não vi ainda, mas eu vou ver junto com você. É, tipo, a Brubes é de Missyrolls e eu não vi ainda, mas minha filha assistiu e ela disse que é muito bom. Pois é, então vou assistir, então não perca essa oportunidade. Aproveita que tem disponível numa plataforma oficial e você tem a oportunidade de ver. É verdade. Então, assim, gente, muito obrigado quem acompanhou a gente por toda essa maratona e até, né, tipo, domingo à noite. Deu essa oportunidade da gente poder conversar, bater um papo com vocês. Como ela falou, não esqueça de ir nas redes sociais e deixar um comentário que a gente lê todos eles, viu? De verdade. Tá bom? Por hoje é só e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.